Eu tenho os poderes do Flash, o herói mais rápido do mundo, mas eu não me incontento em ter apenas os poderes do Flash, eu quero chegar na minha velocidade máxima. Por esse motivo eu tenho diversas armaduras do Flash, sendo uma mais rápida do que a outra, e eu vivo treinando a minha velocidade pra chegar no meu máximo. Mas hoje eu quero ir além, eu quero fazer a armadura mais rápida de todo mundo. Eu tenho diversas armaduras do Flash, mas o meu objetivo é descobrir qual é a mais rápida de todas. Por esse motivo galera, que eu tenho que explorar. Tanto que se eu vier aqui na máquina de tá fazendo heróis, tem diversas opções de velocista, e alguns deles chamam até minha atenção, tipo esse futuro Flash Comics. Eu me pergunto se ele vai ser mais rápido ou não do que o Flash que eu tenho. Até porque de todas essas armaduras, essa daqui que eu tô utilizando é a mais rápida de todas. Porque se eu ativar aqui os poderes do Flash, essa armadura aqui, ela vai até a marcha 19, ou seja, é muito roubada. E se eu pegar pra correr galera, pelo que eu tô vendo aqui, eu consigo passar... Meu Deus do céu, olha isso. Eu acho que eu consigo passar dos 700 km por hora galera. Eu vou tentar correr aqui na minha pista e vou ver o máximo que eu chego de velocidade, mas é até difícil de eu controlar o Flash. Vamos ver aqui ó, a minha velocidade, olha isso, eu chego a 900 por hora galera. Vocês viram que teve uma hora que eu bati 900 por hora. Cara, é muito rápido ser esse Flash. Olha isso. Meu Deus do céu mano, é muita velocidade. Mas eu vou falar pra vocês, eu quero descobrir se essa é a armadura mais rápida do Flash ou não. Por esse motivo eu vou fazer a armadura do Flash do futuro galera. E pra fazer ela eu tenho que tá liberando o Barry Allen da tier 5, ou seja, é uma tier bem fraquinha galera. Até porque essa tier aqui é tier 10, mas eu quero tá testando o Flash do futuro que também é tier 5. A única coisa que falta pra eu fazer essa armadura é XP. Mas XP não é problema pra gente galera. Eu vou aproveitar e já vou comprar muito XP, porque eu vou utilizar muito XP nesse vídeo aqui. E mesmo utilizando vários packs de XP, eu acho que não vai ser a quantidade necessária pra eu conseguir fazer todas as armaduras de velocista que eu quero. Mas vamos ver, vou usar todos esses XP aqui. E eu consegui chegar aos 65 de XP. É galera, essa quantidade com certeza não vai durar nada na minha mão. Até porque fazendo só uma armadura do Flash, eu já gasto mais 15 de XP. Qual é o custo dessa armadura? Vamos ver. Pelo que eu tô vendo ela é uma armadura bem bonita. Ai, ela é baratinha galera, só 36 tutridio. Pô, é só eu vir aqui, pego o tutridio, vou pegar já dois packs, vou colocar tudo aqui. E a minha primeira armadura do Flash já está pronta galera. Se liga mano. Se eu não me engano galera, esse Flash aqui mano, é o Flash do filme do Flashpoint. Aquele vilão final que ficou voltando no tempo várias vezes. Eu não sei explicar muito bem, mas se eu não me engano é ele. Se eu tiver errado galera, vocês me corrijam tá? Porque eu não sou tão expert no Flash, mas eu quero saber muito qual é esse Flash. Mas se tem uma coisa que eu quero saber é a velocidade dele. E os poderes, até porque ele já tem aqui um poder de ficar intangível. Como funciona esse poder aqui? Intangível galera? Eu acho que eu tenho que ficar muito rápido pra ficar intangível. Deixa eu ver. Ó, ele vai até a décima marcha e... Ô, que isso? Galera, nossa! Mano, eu tenho que sair daqui galera. Caraca, esse Flash aqui é loucão mano. Caraca, que absurdo galera. Vamos sair daqui mano. Que Flash doido véi. Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado com esse Flash aqui galera. Meu Deus do céu. E olha como ele é bonito véi. Ele é todo azulzão e tal. Você tá vendo um bicho ali? Galera, o bom que eu já vou testar os poderes nesse bicho aqui ó. Toma. Será que esse Flash aqui, será que ele é rápido galera? Tá, eu vou deixar tudo aqui em câmera lenta. E agora eu só consigo ficar combando ele. Cara, é muito roubado jogar com o Flash. Porque tipo, você pode deixar o mundo em câmera lenta e você fica muito rápido. Aí você consegue combar qualquer um aqui cara. É, mas eu não quero lutar contra ele não galera. Sendo bem sincera, eu não quero lutar contra ele não. Eu vou dormir pra ficar de dia logo. Até porque eu quero estar testando a velocidade né. Antes de tudo, esse Flash aqui, ele é até que forte né. Na real, ele é fraco galera. Esse Flash é fraco mano. Esse Flash me decepcionou eu acho hein. Nossa, e o bicho tá aqui ainda. Mas beleza galera, deixa esse bicho aqui. Eu quero ver corra... Ah, olha ali a vida dele. Caraca. Ah não, não era a vida dele não. Derrotei esse bicho, mas beleza. Tá, eu quero estar vendo outro poder dele. Porque tem esse vibração aqui galera. Se eu não me engano, esse vibração serve pra atravessar as coisas ó. Na real, eu não sei pra que serve essa vibração aqui não. Mas beleza. Chegou a hora da gente estar testando a velocidade do Flash. Correndo aqui, eu acho que eu não... Nossa galera, eu chego só a 500 por hora mano. Eu acho que é isso mesmo galera. Eu chego só a 500 por hora. Isso quer dizer que esse Flash que eu tava utilizando não é tão bom. Será que tem um monstro aqui mano? Olha esse barulho galera. Tô com medo de ter um monstro na minha base né. Mas beleza. Já que essa armadura não é tão boa, eu vou estar guardando ela aqui. Pelo menos ela é bem bonita. A gente descobriu que esse Flash não é tão bom. Só que agora eu tenho uma dúvida. Será que os vilões de Flash é mais rápido do que ele? Bom galera, eu não sei. Mas é por esse motivo que eu quero estar fazendo um Flash reverso. O que tiver a maior tier né. Mas pelo que eu tô vendo, todos os Flash reverso aqui são tier 5. Então eu não consigo saber qual é o mais forte galera. Esse daqui gasta 15 de XP. Esse gasta 15 também. E esse gasta 15 também. Ou seja, todos gastam 15. Cara, eu não sei qual é o melhor Flash reverso né. Então talvez eu vou fazer todos. Talvez não. Vou fazer todos os Flash reverso galera. Vamos lá, vai. Vou aproveitar que eu tenho muito XP. Vou fazer todos os Flash reverso. E se liga galera, meu XP já era mano. Foi o que eu falei, não ia dar pra nada. Eu só tô com 8 de XP. Mas pelo menos galera, eu vou estar conseguindo testar todos os Flash reverso. Até que tem 3 aqui. Vamos ver se eles são tranquilos de se fazer. Ó, esse daqui se usa tutrídio. Já vou fazer aqui essa armadura do Flash reverso e colocar ela. Olha que armadura bonita galera. E já vou aproveitar e vou fazer todas de uma vez só. Essa daqui também só usa tutrídio. Vou pegar aqui mais um pouquinho de tutrídio. E vamos ver a última armadura do Flash reverso que também faz com tutrídio. Até agora tudo tranquilo pra fazer os Flash. Bom, chegou a hora de eu testar a velocidade desse Flash aqui pelo menos. Tá, vamos ver. Ele chega até a marcha 9. Beleza, ele chega até uma marcha alta. E de velocidade galera, ele não é tão rápido também não mano. Olha isso daqui, ele não chega nem a 500 por hora. Pelo menos ele atravessa as coisas. Mas ó, ele não chega nem a 500 por hora. Então já vou descartar aqui essa armadura. Vamos estar testando essa armadura aqui. Que no caso é o Flash reverso J alguma coisa. E eu quero ver se ele já tem uma velocidade maior galera. E ele também é só 9 marchas. Cara, eu acho que ele vai ser a mesma velocidade hein. Vamos estar testando aqui na nossa pista de corrida. E vamos lá. É galera, ele também não passa de 500 por hora, cara. Tá, então vamos descartar mais uma armadura do Flash. Chegou a hora da gente testar o último Flash reverso. E pelo que eu tô vendo galera, todos os Flash reverso tem a mesma velocidade ó. Eles tem o poder de atravessar as coisas, mas eles não passam de 500 km por hora. Então o Flash reverso já vai ser descartado. Guardei aqui todas as armaduras. Mas se o Flash reverso, que é um dos primeiros vilões do Flash, não é rápido. Será que o zoom será? Bom galera, eu quero ver se o zoom vai ser rápido. Até porque aqui tem vários zooms. Tem esse zoom tier 5. Outro zoom tier 5. E todos os zooms é tier 5 galera. Pô cara, isso daqui tá um pouco complicado né. O zoom ser fraco assim tier 5. E também tem o professor zoom que também é tier 5. Cara, eu vou fazer então esse zoom aqui. E o professor zoom pra tá testando. Antes de tudo, eu só vou precisar pegar um pouquinho mais de XP. Vou liberar aqui o zoom. E também já vou liberar o professor zoom. Olha, mas pelo que eu tô vendo galera, a armadura do professor zoom é muito linda tá. Porque ela tá muito testando essa armadura. Já vou aproveitar e vou fazer a armadura do zoom também. Que no caso é essa daqui. Mas eu realmente gostei dessa armadura hein galera. Olha que armadura bonita mano. E a do zoom também tá galera. A do zoom é bem cabulosa. Vamos testar os poderes. E meu Deus, ele é meio bugado assim correndo cara. Por que será? E ele tem mais poderes, olha. Ele tem o clones. Eu não entendi muito bem desses clones. Mas eu acho galera. Olha, ele é bem bugadinho correndo. Eu acho que se eu for lutar contra algum mob. Eu consigo invocar alguns clones pra me ajudar. Vamos ver. Vamos ver galera. Aqui tem um... Nossa, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse bicho que tá vindo aqui por cima de mim. Vamos ver se eu consigo aqui invocar esses bichos. E ó. Tá preula galera. É verdade. Então eu consigo invocar vários clones aqui mano. E olha essa aranha aqui radioativa véi. Vamos derrotar ela. Meu Deus do céu cara. Eu sou meio bugado né galera. Tem que tomar cuidado que eu sou meio bugado. Mas pelo que eu tô vendo esse Professor Zoom aqui já tem os poderes diferentes. E ele é até que forte hein galera. Olha o combo dele. Caraca, ele é até que forte mano. Aqui tá falando que eu consigo... Oxi. Ah, olha que da hora galera. Eu consigo me transformar e destransformar só clicando o botão mano. Que da hora. Mas vamos parar de enrolar e vamos testar a velocidade do Professor Zoom. E no caso ele chega até a 11ª marcha. Cara, eu quero ver se isso daqui é muito rápido. Vou até ativar aqui a câmera lenta. Pra gente conseguir analisar a velocidade dele. Meu Deus. 1.200, 1.400, 1.400 km por hora galera. Eu acho que eu descobri a minha armadura mais rápida até então. Que absurdo cara. Nossa. Não, absurdo. Absurdo galera. Absurdo. Eu quero ver isso sem ter a câmera lenta. Olha isso. Mano. Eu quero correr na água. Eu quero correr na água galera. Eu quero correr na água mano. Caraca. Não, que armadura absurda galera. Que absurda. Eu acho que ela é mais rápida do que a que eu tava guardando véi. Deixa eu tentar correr aqui cara. Ela é mais rápida do que a minha que eu achei que era a mais rápida de todas. Mano, chega a 1.500 por hora galera. Não dá nem pra controlar cara. Bizarro. Bisonho. Bisonho essa armadura. Ó, eu quero conferir isso galera. A minha armadura mais rápida não chega a 1.500 por hora não mano. Ó, vamos lá. E ela chega até a 19 marcha. Vou ativar a câmera lenta. E olha ali. Se eu parar pra correr galera. Eu acho que ela não chega na velocidade que a outra chegou mano. Calma aí. Vamos lá ver. Ó, eu vou desativar sempre o pulo. Vamos ver. Vamos ver galera. Eu acho que não chega hein mano. Eu vou ter que ir lá pra minha pista de corrida galera. Mas não chega hein. Pelo que eu tô vendo eu descobri a armadura mais rápida ainda cara. Ó, tô aqui na minha pista de corrida galera. E ela não chega a 1.500 por hora. Não chega. Não chega nem a 1.000. Nossa, então o professor Zoom ele é o absurdo de velocidade mano. Cara, eu tô incrédulo. Galera, eu tô incrédulo mano. Sério, eu tô incrédulo. Será que o Zoom também é rápido assim? Vamos ver. Ó, o Zoom ele tem alguns poderes tipo... Calma aí. Ó, virei aqui o Zoom. Uma armadura muito linda. Olha que show de bola cara. E ele tem tipo esse charge punch. Que no caso é pra eu dar... Toma, esse raiozinho. Tem o poder dele ficar vibrando também. E temos a velocidade dele. A velocidade dele vai até a décima marcha. Mas eu quero tá vendo se ela passa a velocidade do professor Zoom. E eu acho que não hein galera. O Zoom não chega nem a 500 por hora. Olha aí. Ele não chega... Ele chega a 500 por hora. É o máximo dele. Vamos tá tirando aqui a armadura do Zoom. E mano, não é possível galera. Não é possível que até então esse daqui é o mais rápido de todos. Ó, ativei a marcha aqui 11. Vamos ativar a visão aqui em câmera lenta. E vamos correr galera. Mil e seiscentos quilômetros por hora. Caraca galera. Mil e seiscentos quilômetros por hora cara. Bizarro. 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 Vou até guardar essas duas armaduras aqui galera. Porque eu acho que eu descobri a armadura mais rápida de todas. Ah galera, não é possível mano. Não é possível o professor Zoom ser o mais rápido. Eu acho que eu vou ter que apelar. E quando eu falo apelar galera. É fazer a armadura do God Speed. Tem várias armaduras aqui. Sendo uma tier 5. Tier 4. Essa é tier 6. E a última é tier 5 também. Nossa galera. Eu achei que o God Speed seria mais rápido. Então vou fazer a tier 6. Que provavelmente deve ser a mais rápida. Mas é sério que o God Speed não é mais rápido? Ó. Pra fazer esse God Speed tem que fazer outro antes. Então já vou aproveitar aqui ó. Vou pegar mais XP. E vou estar utilizando toda a XP. Pra conseguir fazer o God Speed. Consegui fazer o God Speed da temporada 7 de T-Flash. Agora só falta colocar ele aqui no meu pendrive. Tá. Eu espero que esse God Speed seja bom hein galera. E ele custa muita coisa. Que isso galera. Ele custa muita coisa mano. Caraca. É muito caro esse God Speed velho. O sorte é que eu tenho tudo dele aqui ó. Tenho isso. Caraca. Eu vou ter que até duplicar essa coisa mano. Beleza. Vou colocar isso daqui aqui na minha máquina. Pra duplicar. Já vou pegar aqui um. Eu preciso também de linha. Se eu não me engano. Cara. É muita coisa que se precisa galera. Linha. A bateria. Falta só agora. Gold e Titânio. Redstone. Ah. E vidro branco galera. Tudo tem aqui ó. Vidro branco. Eu vou pegar 8. Vamos pegar também 8 Gold e Titânio. Eu peguei até 1 a mais. E cadê a Redstone? 5 Redstone. Agora é só pegar esses vidros aqui. E transformar nisso. E desse jeito aqui galera. Eu consigo tá fazendo a armadura do God Speed. O que que tá faltando aqui? Não tá faltando nada galera. Beleza. Chegou a hora da gente tá testando essa armadura. Mas pode falar o que que armadura linda hein galera. Essa daqui é um absurdo hein. Só resta a gente tá testando os poderes. Porque pelo que eu vi ele tem muito poder. Tipo esse Flash Time. Ah é o de ficar parado. Arme Voltex. Uh. Que da hora. Não não garota da Edipo. Foi sem querer. Mas olha essa Arme Voltex aqui galera. Ó. Caraca. É forte hein galera. Pelo menos o God Speed é forte tá. Olha que massa mano. Mas não é isso que importa né. O que importa é a velocidade. Vamos ver até qual marcha ele chega. E meu Deus. Ele chega na 12ª marcha galera. Mano eu quero tá testando essa armadura aqui galera. Vamos lá. Vamos vir aqui na pista de corrida. E vamos correr. 700, 800. Será que é só 800 por hora galera. Ele quase chegou a 900. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. É. Eu acho que ele não passa dessa velocidade galera. Vou até comer aqui pra ver. Mas vamos lá. Mais uma vez. Ai. Corre. E ele chega quase a 900 por hora galera. Quase, quase, quase 900 por hora. É. É uma armadura rápida até. Bem rápida. Mas ainda assim não é mais rápida do que a do Professor Zoom. E no caso é a armadura mais rápida que eu tenho até então. Bom galera. Eu vou ter que fazer uma aposta. E a minha aposta vai ser nesse daqui ó. The Flash Wally West. Esse daqui é o Flash Comics. Que no caso é o Flash das HQs. O mais rápido de todos. Não é o Barry Allen. É o Wally West. Tanto que pra fazer ele eu tenho que fazer esse Flash da primeira temporada. O Flash da quarta temporada. O Flash Barry Allen. O Savitar. Que eu vou ter que testar a velocidade dele. O Kid Flash. Eu tenho que ter o Pure Speed Force. E depois fazer ele galera. Que ele é a pura força de aceleração. Ele é a força de aceleração. Ele não tem a força de aceleração. Então beleza. Pra fazer ele. Eu vou precisar aqui de no mínimo. Tudo isso daqui de Pack de XP galera. Porque precisa fazer muitas outras armaduras. Pra eu tá conseguindo fazer essa armadura do Flash. Mas pelo que tudo indica. Essa é a armadura mais poderosa. E a mais rápida do Flash. Tá. É por esse motivo que eu quero tá testando essa armadura galera. Então eu vou tá utilizando aqui todos os XP que eu tenho. Beleza. Vamos ver se com 68 de XP eu consigo tá liberando essa armadura. E cara. Eu quero tá testando o Savitar mano. Eu quero muito testar o Savitar. Liberei o Savitar. Liberei aqui o Kid Flash. Vamos liberar a Speed Force. E agora. Chegou a hora galera. Falta só o Flash. E faltou o XP mano. Galera. Pra vocês verem o quão embaçada é essa armadura cara. Mesmo utilizando muito XP não foi o suficiente pra tá liberando tudo. Tá. Mas agora aqui eu já passei de 20 de XP. Vou só usar tudo né galera. Pra não ficar com o inventário cheio. E eu quero tá testando esse Flash aqui. Antes de tudo eu só vou pegar. Antes de tudo né. Vamos guardar aqui a armadura do Professor Zoom. Que até então é a mais rápida até agora. E eu quero ver se alguma armadura vai esperar essa hein. Meu Deus galera. Por que tá vindo umas traças aqui cara. Eu tenho nem armadura aqui pra tá combatendo essas traças. Mano. Se uma traça me derrotar eu vou ficar muito magoado galera. Calma. Peguei aqui o God Mode. E já era galera. Vai. Pelo menos o Thor derrota ele né. Não tem como o Thor não derrotar uma traça. Vou colocar todas essas armaduras novas aqui no pendrive. Que no caso é o Savitar. O Kid Flash. E agora é só liberar esse Flash aqui. Tá galera. Chegou a hora da verdade. Deve ser muito caro essas armaduras. Vamos ver. Já tô fazendo aqui o Savitar. Vamos fazer também já aqui. Opa. Essa armadura aqui não dá pra fazer ainda hein galera. Ou será que ela deve ficar na outra né. Mas beleza. Vamos preparar então o Kid Flash. O que eu não tenho pra fazer o Kid Flash aqui galera. Ah. Eu não tenho o Tutrid. Tá explicado. Tá. Mas agora já vamos resolver esse problema aqui. Já vamos fazer o nosso Flash. Que tá faltando o Eterno Shard. Caraca galera. Eterno Shard só o Superman pediu pra fazer hein. Esse Flash deve ser bizarro. Vamos pegar aqui então o Eterno Shard aqui galera. Nossa. Eu tô ansioso pra testar essa armadura hein. Eu estou muito ansioso cara. Mas agora chegou a hora da verdade. Meu Deus. O Sabe da armão grandão cara. Que da hora. E a hora da verdade é galera. Se você gosta muito do Flash. Deixa o like aí. Pra tá ajudando o crescimento do canal. Sim. Deixa o gostei que é de graça. E se não for inscrito. Inscreva-se no canal e ativa o sininho. Que desse jeito vocês ajudam. O canal tá crescendo. E vocês não vão perder nenhum vídeo. Mas demorou galera. Pelo que eu tô vendo aqui. Ele tem uma Spike. Ah. Ele tem tipo uma arma aqui. Então esse Savitar é mais forte galera. O Damage Punch dele é de 6. O Flash é bem fraquinho no soco hein. Tá. Mas o importante do Flash é a velocidade galera. E o Savitar ele chega até 11ª marcha também. Vamos estar testando a velocidade dele galera. Corre. 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 Tá. Ele não chega nem a 600 por hora. Ele não chega nem a 600 por hora. Olha isso ó. Mesmo correndo muito. A minha velocidade máxima é 580. Tá galera. O Savitar não tá com nada. Então vamos estar testando agora o Kid Flash. E o Kid Flash é bem interessante. Porque o Kid Flash é o Ali West né. Ele supera o Barry Allen. E se torna o Flash mais rápido de todos. Então talvez esse Kid Flash aqui seja rápido. Vamos ajustar aqui a velocidade dele. E ele vai até a 8ª marcha. Mas correndo. Será que ele passa do Savitar galera? Ah, ele é bem devagarzinho galera. Olha aí ó. Ele chega só a 400 km por hora mano. Não passa de 400 km por hora. Olha como ele é devagar aqui correndo. Vou até comer aqui pra tentar ver se aumenta a velocidade dele. Mas ele é bem devagarzinho correndo mesmo galera. Olha isso ó. Bem devagar cara. Dá pra acompanhar tranquilo. Então podemos dizer que chegou a hora da verdade. E no caso é testar o Flash mais rápido de todos. Que apertando o X. Olha. Nanotecnologia. Caraca, esse Flash aqui tá como? Bala galera. Bala demais. Tá, vamos ver a velocidade dele. Ele chega até 12ª marcha. Ele também tem o poder de ficar vibrando. Que é pra atravessar as coisas. Mas eu quero tá testando a velocidade dele galera. Vamos lá. Nossa, é rápido. Não galera. Eu acho que... Nossa, ele passa esse pá em. Se tiver espaço, eu acho que ele passa hein galera. Olha isso ó. Ele chega a 1.000 por hora. Ele é o que chega a 1.000 por hora mais rápido galera. Com certeza ele é o que chega a 1.000 por hora mais rápido. Ele chega mais rápido do que o Professor Zoom no 1.000 por hora. Ele é muito rápido. Até eu descobrir qual é o mais rápido mesmo. Entre o Flash ou o Professor Zoom. Eu vou ter que achar um mar. Eu não achei um mar. Mas eu achei um pântano muito bom pra gente tá testando a velocidade galera. Vocês não entenderam porque eu estou falando sobre achar um mar ou um pântano. Beleza. Vamos então colocar aqui a armadura do Professor Zoom. Que até então é a nossa mais rápida. Vou ativar a velocidade máxima galera. Já vou deixar tudo em câmera lenta. Desse jeito aqui eu consigo correr sobre a água e ver a minha velocidade galera. 1.600 por hora. Ele chega a 1.600 por hora galera. A gente conseguiu chegar a 1.600 por hora. Mesmo com essas coisinhas ali atrapalhando. Mas deu pra ver galera. Ó. Tem que tomar cuidado pra não bater nessas coisas que elas atrapalham. Tipo. Eu nem sei o nome disso. Mas vamos lá. Corre. Vamos ver galera. 1.600 por hora. Que absurdo cara. Olha esse absurdo galera. Não. Isso daqui é um absurdo. 1.600 por hora. Eu não sei se esse Flash aqui bate não hein galera. Sendo bem sincero. Eu não sei se ele bate não. Eu acho que ele não bate. Vamos deixar aqui câmera lenta. Vamos correr. Vamos lá. Vamos lá. 1.000 e pouco. Ele chegou a 1.000. Ele chegou a 1.000. Deu pra ver que ele chegou a 1.000. Tá. Deixa eu subir aqui. Vamos ver galera. Eu acho que ele não chega a 1.600 não hein. Ele não chega a 1.600 galera. Ele não chega a 1.600. Porque o Professor Zoom chegou a 1.600 muito rápido. Olha isso. Não chega a 1.600. Caraca. Moleque. Nossa galera. Então quer dizer que o Professor Zoom é a armadura mais rápida de todas. E meu Deus do céu. Cara. Eu descobri a armadura mais rápida de todas. E apareceu um monstrão aqui atrás de mim. Eu acho que é melhor eu ir embora né. Vou aproveitar que eu sou um Flash e eu vou correr galera. Vambora. 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 Vambora.